Muito bem, pessoal. Um dia importante, histórico, de celebração, mas também de reforçar nossa responsabilidade porque o Rio Grande do Sul entra junto com outros estados num bloco que no Brasil é reconhecido internacionalmente como livre de febre afetosa sem vacinação. Estou aqui ao lado da nossa ministra, Tereza Cristina, de outras mulheres ligadas ao nosso agro do Rio Grande do Sul. Vejam que as mulheres vão tomando conta e com sabedoria e competência fazendo movimentar a nossa economia. A nossa sempre senadora Ana Mélia, nossa secretária representante aqui em Brasília e a nossa secretária da Agricultura Silvana Covate no Rio Grande do Sul porque é um dia que vai marcar a abertura de novos mercados para o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, ministra, com a nossa proteína animal podendo acessar mercados que exigem essa condição de livres de febre afetosa sem vacinação porque isso é um reconhecimento de que o estado passou uma etapa, inclusive, e tem compromisso com o estado sanitário, com outras responsabilidades que são cumpridas. Então, ministra, obrigado pela parceria do Mapa. Governador, eu é que agradeço a parceria. O Mapa está aqui para orientar, para ajudar, mas são os estados é que ganham com isso. Então, quando o Rio Grande do Sul colocou todos os esforços para estar nesse primeiro bloco, eu fiquei muito feliz e tenho certeza que os produtores do seu estado vão ter ganhos com esse novo estado sanitário, não só na pecuária dos bovinos, mas também suínos. E parabéns. E agora é isso que o senhor disse, responsabilidade nas novas ações que virão pela frente de governança, de atenção, de vigilância para que se manter esse estado sanitário. Eu tenho certeza que daqui para frente nós teremos só alegria. Muito obrigado, muito obrigado aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Gideão, pela sua colaboração. Obrigada, minha querida secretária. Eu quero também agradecer ao Covac Filho, que fez um grande trabalho, com ousadia, mas muita responsabilidade. Chegamos ao dia de hoje. Senadora, é um prazer e uma felicidade. Obrigado. Vamos abrir novos mercados, agregar valor à nossa carne, ter mais riqueza, mais emprego. Ganhamos todos. Valeu.